O que você acha de você? Eu acho que você acha de Kaia mais mais... 120%? Não sei... Eu acho que eu acho que 200% Eu acho que... Eu não sei o que é verdade Eu não sei... Eu não sei... Fala pra gente que eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós trouxemos a parte 2 do nosso quadro Epic Friends do Kpop E dessa vez nós trouxemos Kaia Nossa bicha frontosa com Temmin, os melhores amigos dancers da nação Os melhores amigos dancers da nação Sim, a gente já fez um O Epic Friends que deu início a esse quadro novo Que foi da Lisa do Mamã que a gente vai deixar linkado aqui pra vocês E agora a gente vai contar a história maravilhosa Desses amigos incríveis Que são o Kaia e o Temmin, né? Gente, se vocês não sabem quem é o Temmin Ele é uma que nem um dos maiores grupos de Kpop da história Que é o SHINee e a gente fez um vídeo sobre ele Semana passada, então vai assistir lá Que a gente fala tudo sobre ele, é maravilhoso! Sim, o perfil solo contando a carreira dele Que ele é muito maravilhoso e perfeito E ele é conhecido como o maior dancer da Coreia E bom, se você não conhece a bicha frontosa Kaia Você viu esse canal alguma vez na sua vida? Acho que é o seu primeiro vídeo Seu primeiro vídeo, bem-vinda ao canal Se inscreve, já deixa seu like Confere se tem vídeo todo dia Seis horas da tarde tem vídeo, gente Então o YouTube não manda notificação, então confere lá Mas bom, se você não sabe quem é o Kaia A gente vai apresentar ele pra você Ele também é um main dancer da nação Também é um main dancer De um dos maiores grupos do Kpop Que é o EXO E juntos eles formam uma dupla Que vieram da mesma empresa E desempenham as mesmas funções no grupo Até parecem eles se parecem, gente Então assim... É a amizade perfeita Real! Não, gente Eles se conheceram quando eles tinham 13 aninhos Dois bebezinhos Na sétima, oitava série ali do colégio Quando eles entraram a ser trainees na ECM E começaram a estudar juntos também E é uma história muito engraçada Porque como o Kaia nasceu no inicinha de 94 Ele é considerado pela lógica da idade coreana Mais novo que o Tae Min Então o Tae Min ele queria ser tratado de Hyang E não de Chingu Porque tem que ter o respeito pela pessoa mais velha Mesmo que seja assim, pouco tempo Porque o Kaia nasceu um ano antes de vocês Por exemplo, se a Isa e a gente tivesse nascido o mesmo ano A gente poderia se tratar com informalidade Como ela é mais nova que ela Tem que ficar me chamando com aqueles honoríficos formais Então tipo o Kaia, pô, tá na mesma sala que o Tae Min Fala, pô, eu sou só seis meses mais velha que você E a calhar por causa de duas semanas que eu não sou do seu ano Vamos te chamar de amiga? Ele não, não É Rihanna Nós nos conhecemos de escola 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 O Kaia falou assim O Kaia falou assim Esse cara não gosta de mim? Mas isso claramente foi provado o contrário Porque eles viraram amigos instantaneamente depois disso Eles literalmente dormiam no mesmo dormitório Eles iam pra aula juntos Eles dançavam Eles falavam que às vezes eles dormiam dentro da sala de dança Dançando a noite toda Assim, eles eram inseparáveis Todo mundo do prédio da SM sabia que eles eram tipo Melhores amigos Irmãos Irmãos mesmo Às vezes até confundidos como gêmeos Eles estavam juntos a vida inteira Eles sempre estiveram juntos Eles sempre foram muito colados um com o outro Eles sempre foram família, né? Acho que no ano de casa eles ganharam um irmão, né? Uhum Tanto que o sonho dos dois era debutar junto, né? Só que não era o destino deles isso acontecer naquele momento Uhum Então o Tae Min debutou muito jovem no Shiny Ele tinha apenas 14 anos E o Kaia continuou treinando por mais 4 anos ainda Pra depois, lá em 2012, debutar no EXO Sim, então foi uma coisa assim Meio difícil, assim Porque eles tiveram aquela ruptura Tipo, pô Eles estavam no mesmo programa de treinis na escola e tal E eles pensaram assim A gente vai debutar junto e não foi o caso Não foi o caso Entendeu? Mas assim Aí todo mundo pergunta pro Kaia Mas você teve inveja, um pouco de ciúme Que ele debutou primeiro? Ele falou que o primeiro que o Tae Min É um dançarino maravilhoso E ao longo dos anos Quando o Tae Min vinha na época Tipo, no centro de treinis pedir ajuda pra mim Tipo, pra decorar a pasta e tal Eu me sentia muito desonjeada de saber Que tipo, um samba em mim, meu Tipo, querer não o Tae Min e a edição da minha idade Mas ele se tornou um veterano do Kaia Porque ele debutou primeiro, né? É, debutou antes Então, ele falava assim Não, e ele vinha me pedir ajuda Eu me sentia muito bem com o trabalho que eu tava realizando E isso me dava esperança de que um dia eu fosse debutar também Isso é muito lindo, sabe? Porque ele percebia que ele tava melhorando também, sabe? No treinamento dele Isso é muito lindo, assim Isso é muito lindo saber também que o Tae Min Não desprezou os amigos dele Porque ele debutou e o amigo dele não Eu acho que o Tae Min é uma pessoa muito leal O Kaia também Tanto que eles provam que eles são agarrados até hoje, né? Uhum Nem o fato deles promoverem tantos anos distante um do outro Por causa que eram dois grupos, né? Diferentes Eles nunca perderam Não se parou E quando o Kaia debutou no Exxon em 2012 Ninguém pôde deixar de notar as semelhanças entre os dois, né? Que eles ocupam posições muito parecidas Os dois são main dancers, tipo assim E os dois realmente foram evoluindo como dançarinas da indústria Tem um estilo de dança muito parecido Os dois são centros dos grupos, né? Os dois são centros dos grupos Então, tipo, foi uma coisa profissional Não tinha como não comparar os dois ali, né, gente? Os melhores amigos que tem as mesmas funções dentro do grupo E já decorriu o boato que eles eram muito amigos E todo mundo já sabia, já viam fotos dos dois juntos Eles viraram realmente muito queridinhos da imprensa coreana Eles faziam muitas promoções juntos Eles iam em talk shows, em reality shows, em documentários Um apareceu nos programas do outro Então, tipo assim, não demorou muito tempo Pra a SM tirar proveito disso, né? Óbvio, né, gente? Porque a empresa, ela sempre vê em tudo uma oportunidade pra ganhar dinheiro, né? Pra irritar, né? Então, em 2012, a SM pegou um dos melhores dançarinhos que ela tinha Pra poder fazer uma subunidade chamada Unique Unit Pra fazer um projeto promocional com a Hyundai A diferença entre isso e o Super M, por exemplo Que muita gente comparou É que, nesse caso, não é um grupo realmente Era só uma ideia, uma subunidade pra fazer uma promoção Um projeto promocional E Kai e Taemin estavam ali juntos nesse projeto também E ver os dois juntos, assim, foi, tipo... Foi reconfortante, né? Tinha muita gente maravilhosa nesse projeto Tinha, tipo assim, a Hyô do Girls' Generation One Hyô do Super Junior Tinha o Henry do Super Junior Mas, assim, ele se destacava muito E o Kai era o Rookie Porque foi em 2012 Logo no ano que ele debutou Pra você ver o tanto que o poder do Kai, né? O Kai é foda Exatamente E logo depois disso, né? Tipo, quando o Taemin debutou solo Com o mini álbum dele, Ace Uma das faixas promocionais Que não era title Mas ele promoveu também junto com o Danger Foi Pretty Boy Que foi a primeira parceria oficial dele com o Kai Quem escreveu essa música foi o John Han E eles fizeram vários stage juntos E, cara... A química desses dois juntos no palco É assim, é eletrizante Você assistiu os dois juntos E você viu o tanto que eles se amam Tanto que eles gostam de estar ali juntos Fazendo o que eles mais gostam Tanto que eles nasceram para dançar juntos Para performar juntos Para cantar juntos E que bom que, tipo assim Eles tiveram essa carreira longeva e grande no EXO E no SHINee Mas que pena que eles não chegaram a debutar Quando eles eram jovens, né? Porque eu acho que essa sensação Essa sensação agridoce que deu nos fãs Para pensar assim, cara Eu amo eles nos grupos deles Mas, poxa, eles são muito fodas juntos, né? Né? E essa é uma amizade que também Deu muitos momentos bons para a gente Teve, por exemplo, um momento Que o Tenmin estava numa rádio E ele ligou para o Kai Para fazer meio que um teste de amizade E ele ficou perguntando várias coisas para o Kai Tipo assim Qual que é o meu aniversário? E o Kai errava tudo de propósito, sabe? Mostrando tanto que eles são, tipo, amigos mesmo Tanto que eles brincam Que eles zoam um com o outro Um deles estava lá na rádio e até falava assim Kai, parece que você estava, tipo, com script Você sabia que você tinha que, tipo, trolar seu amigo? E é muito bonitinho O que eu amo É porque como o Tenmin tem mais tempo de carreira Ele sempre Ele já apareceu mais em público, né? Tecnicamente, do que o Kai E ao longo dos anos Ele nunca titubeava Sempre que alguém perguntava Quem que é seu melhor amigo Ele, Kai? Inclusive, quando o Tenmin fez We Got Married A gente também já fez Esse é um dos nossos vídeos mais amados do canal Sim, vai lá A gente explicou como é que foi a trajetória dele No We Got Married No canal do Way Pink O Kai foi uma das figuras que mais apareceu Que mais fez aparições Inclusive, ele foi o padrinho de casamento Do casamento fake que rola toda a temporada de We Got Married Exatamente Eles são assim, né, gente? Eles sempre estão arrastando o outro pros projetos deles Sempre, sempre É sempre assim E é sempre muito lindo Porque sempre que eles têm a oportunidade de trazer alguém Eles... Trazem um ao outro Trazem um ao outro Isso é muito lindo O companheirismo deles Tanto que eles se amam É muito... É incrível E eles são muito chamados de reis do skinship Porque eles estão muito grudados Não só, tipo, indo em todo lugar juntos Eles estão muito grudados fisicamente Eles se abraçam Eles se beijam Eles se beijam Eles se beijam Eles estão sempre realmente pulando um em cima do outro Fisicamente mesmo E cara A gente tem que parar pra pensar, né? Tipo, por que que homens não podem fazer isso? Sabe? Porque muitas vezes já perguntaram Tipo, se eles são namorados e tal Tipo, não, eles só são melhores amigos Sim E é isso que é o certo, gente Sim Você mostrar amor mesmo Você cuidar das pessoas que você ama Porque se você beija Abraça um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã Por que que você não pode fazer isso com uma pessoa Que é como se fosse isso Porque só não é de sangue Realmente Sabe? Então, tipo assim, eles mesmo se questionavam Eles falavam assim Que os dois no dormitório Os meninos ficavam zoando Eles são muito agarrados Eu sei que toda hora se pegando E eles... Cara, mas eu faria isso com minha irmã Eu faria isso com uma amiga Por que que eu não posso fazer isso com eles? Só porque ele é homem Exatamente Vou fazer sim Militudos E eles nunca pararam Esse ano se beija e se agarra até hoje Vocês que lutem homofóbicos Exato, bom Vocês que lutem Exatamente Porque eles estão vivendo uma amizade muito sincera E saudável E saudável Sem masculinidade tóxica Tá? Que é o mais importante Porque a masculinidade tóxica Que a gente confunde Que a gente pensa que... Tipo, oprime só mulheres E oprime os homens também Oprime os homens E o mais legal Que além de desconstruídos Eles também são pessoas assim Eles me lembram as minhas amigas Porque eu tenho pouquíssimas amigas de vida Só que todo mundo Quando a gente faz outras amigas A gente sempre inclui uma outra No outro grupo Porque a gente... A gente tá sempre jovem Tem uma condependência e foda Exatamente E eles tem essa condependência um do outro sim Então sempre que eles fazem amizades novas Eles estão arrastando o outro também pra lá E não só eles compõem a amizade mais linda Masculina do kpop Como eles também compõem o grupo mais foda Do kpop de amigos Gente, sério Esse grupo de amigos é per-fe-to Primeiro eles começaram com o Ravi do Vix Que eles viram muito amigo do Kai E... Claro o Kai Comprou o Kai Comprou Eles são um casal É que nem eu falo com as minhas amigas A gente é um trizal Então onde vocês vão eu vou E vocês vão avisar dos amigos Vocês não precisam disso É sim E depois, obviamente, tipo assim, eles conheceram o Sangun O ex-101 O ex-integrante do 101 Que hoje tem carreira do solo maravilhoso E o Sangun era melhor amigo do Pat Min, né? Que elas... O tete da vida E o Jimin agora eles viraram os paddling friends Exatamente E mais conhecido como os amigos mais gatos da Coreia É como a gente chama de chamar É o grupo de amigos quando entram no lugar Vocês já ficam assim É como a gente gosta de chamar Porque assim, não tem outro nome, né? Imagina você dar de cara testando de beldade E eles saem pra tomar cerveja juntos Tem nem roupa pra isso Eles ficam nas premiações juntos E eles ficam se agarrando e se beijando E são todos homens desconstruídos, entendeu? Desconstruidíssimos Sem masculinidade fr... Ai, onde que eu assino? Mas onde que vai fazer parte desse grupo, gente? Exatamente Ah, não E onde que eles estão agora, né? Eles estão agora A gente já falou do Super M, né? Se você quiser saber a nossa opinião Vamos colocar aqui nossa opinião sobre o grupo Mas o mais maravilhoso de tudo Eles finalmente realizaram o sonho deles Que era debutar juntos num grupo Dividir um palco realmente como um grupo Sim, eles oficialmente agora debutaram no Super M E eles são um grupo Não é mais uma subunidade Não é mais uma collab Eles são parte do mesmo grupo Eles tem um lightstick em comum Eles tem um fandom em comum E eles não são mais só tipo Chip da nação Amizade da nação Eles são realmente bem mates Bem mates Eles realmente podem agora dividir um palco Como membros do mesmo grupo Fazendo o que eles mais amam fazer Com pessoas que eles amam tanto Quantos meninos e um ao outro Um ao outro Então assim, isso pra mim Eu acho que a amizade deles É a combinação de um sonho Por isso que eu tenho tanta raiva De quem não gosta do Super M Porque eu acho que eu entendo É válido você que é dos fandoms mais antigos Principalmente dos meninos que compõem o Super M Ter ficado frustrado com isso Mas para pra pensar na história Desses dois amiguinhos de 13 anos, sabe? E é o sonho deles de 13 anos atrás E eles se realizaram agora, sabe? Ver como é que eles estão felizes Performando juntos, sabe? Eles nasceram pra dançar e performar juntos Eles nasceram pra dançar e performar E juntos é melhor ainda Então assim, Kai e Tenin foi the win Eles são a minha amizade preferida do K-pop E eles se amam Que um nível que você vê o amor deles É palpável Você consegue pegar o amor deles Eles não precisavam ser amigos Não é circunstancial Igual tipo, você tá num grupo Então você não tem outra escolha A não ser fazer aquela relação dar certo Eles poderiam ser colegas de trabalho Eles são amigos desde antes Então assim, isso é muito lindo, sabe? É lindo E ver onde a carreira deles vai levar eles agora Pra nós é a maior satisfação, né? Que a gente tem Porque a gente ama eles A gente ama a Exxon, a gente ama a Shining São dos nossos grupos UTTs da bandeira A gente espera que o futuro Reserve aí, seja reservado pra eles Muita coisa boa Muitos stages juntos Muitos sucessos Porque eles merecem, né? Porque eles merecem E pro Shining, pro Exxon E pra tudo, né? Que eles tenham muito sucesso na vida deles Na carreira deles pessoal Que a vida deles seja incrível Porque eles merecem Eles continuam se amando E se apoiando E sendo esses amigos desconstruídos Dançarinos perfeitos Que eles são E que se pegam toda hora mesmo Se beijam, se abraçam E se beijam, se abraçam E você vai enfiar essa masculinidade sua Tóxia sua Não vou falar onde que esse canal é Feminine Friends Então é isso, gente Se inscreve no canal Deixe seu like Estante em mim Estante esperando o Shining Exo Todo mundo E ame essa amizade Fiquei inevitável É inevitável Não tem como Mas é você ficar 5 segundos com o Kai tem mim E se apaixonar não tem como Então é isso, gente Um beijo Anão Tchau